Seu Ancapsu, e nós vamos falar sobre uma das consequências da desastrosa limitação do Santos Dumont aqui no Rio de Janeiro, ou lá no Rio de Janeiro, nesse momento eu estou aqui em Nova Iorque gravando esse vídeo. Enfim, é um absurdo a decisão que o Eduardo Paes tomou, eu já falei para vocês em outros aspectos sobre a dificuldade disso daí, na verdade é um problema muito maior do que qualquer outra coisa porque parece que não tem nem base legal, eu não sei se alguém vai entrar na justiça contra isso, mas enfim, para vocês terem uma ideia do prejuízo, o Rio de Janeiro não tem mais voos agora para Goiânia diretos ou seja, o único voo direto que tinha era Santos Dumont para o aeroporto de Goiânia não pode mais pelo decreto novo, a companhia diz que não tem interesse em mover para o Galeão porque não vai dar tanto passageiro, então é um voo a menos que vai acontecer aqui aliás, a Azul vai diminuir um monte de voos aqui no Rio de Janeiro, uma tristeza isso olha só, a troco de nada, não tem ninguém no Rio de Janeiro reclamando de pegar voo no Santos Dumont a única coisa, eu só consigo entender corrupção do Eduardo Paes pela empresa concessionária do Galeão é uma coisa que entra na minha cabeça, me ajuda a entender qual é a lógica disso de sacanear o Carioca para ajudar uma empresa concessionária no Galeão vamos entender esse assunto aqui, essa notícia, eu ainda estou sem o site aqui, não sei o nome de quem sugeriu mas eu já peguei das sugestões que o pessoal botou lá no arroba Ancapsubot lá no Twitter obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia lá, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal pois bem, a gente já falou extensamente sobre isso, um absurdo completo, essa mudança do aeroporto a proibição do aeroporto de Santos Dumont de ter voos para outros aeroportos aqui na região não tem nem cabimento legal para isso, o Lula editou uma portaria que é altamente questionável se essa portaria de fato tem base legal, porque não tem nenhuma lei que permita ele limitar voo no aeroporto não tem lógica isso, não tem nada qual que é o motivo para isso? é motivo de saúde? é motivo de segurança? não, não tem motivo nenhum é porque eles querem de novo, o que eu falo para vocês, o grande ponto aqui é por que estão fazendo isso qual é a lógica? ah, não, para ajudar o galeão, peraí, mas por que precisa ajudar o galeão? quem precisa ser ajudado é o carioca, o povo do Rio precisa ser bem atendido por empresas aéreas se vai ser pelas empresas que estão no galeão ou vai ser pelas empresas no Santos Dumont ninguém se importa, o importante é o povo estar bem atendido ah, não, mas o galeão, não sei o que lá, temos que ajudar o galeão e coisa e tal pra que isso, né? aí eu vou mostrar para vocês aqui os grandes absurdos que tem que isso é um absurdo, eu já falei para vocês já expliquei em autos, em vários motivos pelo quais é um absurdo só você ir para o galeão é uma fonte de dor de cabeça o trânsito para lá é terrível volta e meia está tudo engarrafado volta e meia o pessoal faz arrastão na linha vermelha quando está tudo parado ali é sempre uma fonte de preocupação para todo mundo que viaja o Eduardo Paes falou que vai botar um muro um muro de proteção contra bala ali na linha vermelha o que isso vai adiantar? primeiro que ele não vai conseguir porque o muro que tem lá a barreira acústica que tem lá já foi uma complicação danada as associações de moradores já reclamaram daquela barreira acústica que tem ali ainda mais agora botar muro vão deixar fazer isso e não tem por que fazer isso mesmo o problema não são os moradores da favela o problema são os criminosos que tem na favela e o problema é esse porque quando tem agarrafamento na linha vermelha vem esses criminosos todos e fazem arrastão na linha vermelha ou seja, é ruim o lugar do galeão se tivesse um metrô para lá uma maneira fácil de chegar lá era outra história não tem enfim e o grande mal é esse ou seja, estão tomando uma medida sem nenhuma necessidade para agradar uma concessionária de um aeroporto é o que eu falo eu não tenho prova nenhuma para acusar o Eduardo Paes de corrupção mas a única justificativa que aparece na minha cabeça é essa empresa prometeu grana para ele virou para ele e falou vou te dar um dinheiro se você conseguir isso daí só pode ser isso não tem outra hipótese não tem outra lógica isso daí não tem por que ele está perseguindo isso daí enfim aqui tem um monte de pessoas reclamando do problema que vai causar essas restrições do voo no Santos Dumont e eu vou lembrar outra coisa para vocês lembra sempre isso toda vez que o governo começa a tomar decisões idiotas uma decisão idiota em um lugar justifica decisões idiotas em outros lugares você pode ter certeza que já tem político lá em São Paulo pensando em limitar congonhas vai ter político não sei aonde em cidades que tem mais de um aeroporto querendo limitar um aeroporto para ajudar outro não sei o que lá esse tipo de decisão idiota sempre traz mais decisões idiotas em sequência sem nenhuma justificativa no final das contas está aqui a IATA falando a IATA é a Associação Internacional de Empresas Aéreas de Voo falando justamente dessa questão do dano que isso vai causar por quê? porque as empresas aéreas elas têm por objetivo atender ao cliente o pessoal quer pegar voo no Santos Dumont por isso que as empresas botam mais voo no Santos Dumont ninguém quer ir para o Galeão então por isso que tem mais gente ali esse tipo de coisa gera insegurança jurídica uma empresa que poderia estar interessada em investir no Brasil vai pensar duas vezes ó lá no Brasil pode dar merda você entra no negócio lá veja o caso da concessionária do Galeão é um caso clássico a concessionária do Galeão é uma empresa de Taiwan se não me engano que investiu lá no aeroporto realmente ficou muito bom o Galeão está muito bem administrado eu tenho que reconhecer isso peguei o voo lá para vir aqui para Nova York tudo funcionando direitinho os banheiros limpos a coisa tudo muito bem administrada ela está alegando que foi enganada na licitação porque o fluxo de voos no Galeão caiu ano a ano agora eu não sei se houve um erro ali se houve realmente uma falha na hora de passar números você pode até questionar esse tipo de coisa mas se ela pegou o negócio achando que ia crescer o número de voos e não cresceu o problema é dela isso é incerteza de negócio o contrato foi assinado lá por ela tanto que ela está lá não está saindo não está fugindo está cumprindo o contrato eu entendo que é ruim ninguém gosta de perder dinheiro mas quando você assina um contrato um risco que você tem é exatamente esse de ter prejuízo com esse contrato enfim o que eles estão falando aqui é justamente essa situação de ajudar essa empresa do Galeão é a única coisa tirando a possibilidade das pessoas pegarem voo no Galeão isso é um absurdo completo isso compromete a insegurança jurídica isso vai acabar dificultando outras empresas virem para o Brasil outras coisas por quê? porque isso é quebra de contrato isso é uma coisa que não existia na lei de repente isso criou uma lei aliás nem sei se isso tem lei porque o que o Lula editou foi uma portaria e veja portaria tem que ter base numa lei não tem nenhuma lei no Brasil que justifique limitação de voo em aeroporto do jeito que foi feito o CEO da Latam também está criticando a restrição de voos lá no Santos Dumont e coisa e tal a única que está fazendo alguma coisa tomara que consiga alguma coisa é a prefeitura de Guarulhos que está acionando a justiça justamente porque um dos aeroportos que foi proibido de receber voos é o do Galeão aí você pode perguntar pô mas a ideia não era 400 quilômetros e coisa e tal isso explica também porque que o Confins em Belo Horizonte também não vai ter voo porque a ideia é que os voos pro Santos Dumont ficam restritos a um raio de 400 quilômetros excluindo aeroportos internacionais ou seja o de Guarulhos não pode ser e o de o Confins de Belo Horizonte não pode ser porque são aeroportos internacionais ou seja qual é a lógica disso porque traçar uma linha e dizer não só vai atender esses aeroportos esse tipo de coisa não existe esse tipo de coisa é um absurdo completo enfim a única coisa boa é que eles vão fazer a obra ah não ela vai botar no PAC ah então esquece então não vai ter obra nenhuma não então iam botar no PAC a obra de fazer a ampliação da pista do Santos Dumont o Santos Dumont tem uma pista curta quem já pousou no Santos Dumont sabe como é que é o avião pousa ali o piloto tem que pisar no freio imediatamente é emocionante mesmo pousar ele no Santos Dumont mas é muito raro ter problema teve há 20, 30 anos atrás um avião que não conseguiu parar e caiu na água felizmente ninguém morreu teve alguns ferimentos leves e coisa e tal o pessoal teve que sair foi um susto danado imagina estacionar um avião ali na na Baía de Guanabara mas fora isso não tem grandes problemas ali de qualquer forma é bom ter essa área de escape e essa área de escape permite voos ainda mais significativos para o Santos Dumont aí estão mantendo esse decreto na canetada para manter voos proibidos ali um absurdo completo isso cara é isso que eu falo enfim a determinação vale a partir do dia 2 de janeiro de 2024 e Guarulhos Viracopos e Confins não podem receber voos porque não terão ligação direta porque justamente não podem receber voos em aeroportos internacionais e aí isso está causando uma queda de volume lá em Guarulhos aí é muito engraçado aqui o Eduardo Paes falando aqui para o GUT que é o prefeito de Guarulhos falou aqui não leve para o lado pessoal só estou defendendo os interesses e empregos de Guarulhos e vou entrar na justiça e coisa e tal e falou o que se quiser disputar na beleza aí sim como diria você é sacanagem enfim está brincando aqui brincadeira de parasita aí o Eduardo Paes respondendo aqui para aqueles que não estavam entendendo os motivos da nossa briga pelo Galeão essa manifestação do prefeito da linda cidade de Guarulhos mostra bem o nível da sacanagem que estavam fazendo com o Rio não sei o que não olha só o Eduardo Paes você não entendeu o que você está fazendo causa danos lá em Guarulhos causa danos em Confins causa danos em um monte de lugares do Brasil e causa danos no Rio de Janeiro ninguém ganha o fato de um outro lugar estar perdendo não quer dizer que você está ganhando isso não é um jogo de soma zero não existe isso o fato de Guarulhos estar perdendo voos perdendo dinheiro não é porque o Rio vai ganhar isso agora ao contrário olha só Goiânia por exemplo ficou sem voo direto porque Azul não vai botar voo do Galeão para Goiânia porque não tem passageiro suficiente pronto ficou sem voo os dois perderam essa medida idiota que você tomou tal como tantas outras medidas idiotas tomadas por políticos causa isso todo mundo perder ninguém ganha não é que Guarulhos deixou de ganhar agora o Rio vai ganhar esse dinheiro não é isso o Rio perdeu também o Rio vai perder um monte de voo é muito triste isso daí essa ignorância econômica e lógica desses políticos e o cara ainda acha que está fazendo uma coisa positiva um absurdo obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela R$ 1,99